Está dentro da linha dos outros smartphones. Sara, depois traz-nos a sugestão do site da semana www.pumpkin.pt. O que é que podemos fazer neste site? É um site para as famílias, ou seja, é um site que poderá ajudar as famílias numerosas ou não a gerir melhor todos os serviços que são precisos. Ou seja, o que é que este site nos permite fazer? Permite-nos comparar preços de fornecedores para serviços que nós precisamos. Imagina, eu agora precisava de um babysitter para ficar com a minha filha. O que é que eu faço? Vou ali, registro-me, faço o pedido e ao fim de um pouco o tempo, não muito, umas horas talvez, ou nem isso, recebo as propostas que estão disponíveis. Ou seja, o que é que este site me garante? Garante-me que aquelas pessoas que me estão a aparecer como fornecedores daquele serviço são de confiança. Portanto, em vez de nós andarmos a pesquisar sites, à procura de babysitting, ou até de uma housekeeping, seja o que for, é um site simpático e fácil de utilizar, que nos permite procurar estes serviços e ter a garantia de que são pessoas de confiança. E pagamos para nos inscrevermos neste site? Para já este site ainda é gratuito. Eles não dizem a partir de quando é que se poderá começar a pagar, mas para já é um site gratuito. Passamos então à máquina do tempo. Vamos viajar de 1800... E aí